Fique ligado no futebol! Cristiano Ronaldo confirmou que permanecerá na Arábia Saudita pelo Alnace na próxima temporada. O Aberdeen contratou o zagueiro Nick Devlin de graça do Liverpoolston por um contrato de dois anos. Quadrada está considerando seriamente em uma oferta da Arábia Saudita. O Corinthians fechou o contrato com o meia paraguaio Matias Rojas, o jogador é o primeiro reforço do clube para o segundo semestre. Enquanto prioriza a Arlan, Flamengo analisa alternativas de volantes e Santiago Eise é oferecido. Rubro-negros fizeram proposta de 7 milhões de euros por 80% do meio-campista, mas o Atlético Mineiro só aceita vender os 90% que detém. Os Rangers estão avançando nas negociações para contratar Jack Bantled como novo goleiro em transferência gratuita do Manchester United. Napoli monitora Sacha Boé como possível substituto de Bartóz Berezinski. Newcastle United ofereceu a Bruno Guimarães em um acordo de 200 mil euros por semana para afastar o interesse de PSG, Liverpool, Real Madrid e Barcelona e assim o tornar o meio-campista brasileiro mais bem pago. Coedja aceitou a proposta do Corinthians, portanto o jogador não vem para o Vasco da gama. Bahia e Vasco têm interesse na contratação de Gilberto. A Bom Maiang pode voltar ao Milan da Itália na próxima temporada. Desse saída do Chelsea o jogador prioriza o retorno ao Barcelona que por sua vez não está disposto a pagar pelo jogador. Galatasaray e Arábia Saudita também são opções para o futuro de Alba.